Parar de conversa fiada, bora fazer o evento sazonal, vamos ver o que tem de bom aqui, a gente já tem 21%, vamos focar aqui primeiro no backstage, se a gente ver se o restante tá de boa, a gente pega esse Toyota MR2 aí também, fechou? Vamos fazer esse evento aqui de tirar foto, ah tá, é pra mim tirar uma foto de qualquer carro cult lá nos jardins, eu tô ligado onde é que fica os jardins, deixa eu entrar no mapinha aqui, deixa eu apagar aqui que eu tô ligado que os jardins cara, os jardins é aqui ó, ah tá, beleza lembrei, aqui ó tá o nome aqui né, dos jardins, esse nome aqui eu não manjo não tá, não vou falar ele não, senão vocês vão ficar me zoando aí, aperta Y na sua garagem e vamos procurar aqui um, aqui ó, carro cult, pode ser qualquer um, viu Zé, eu vou pegar, pode ser esse pequenininho aqui, ok, tirar uma foto aqui nesse lugar, pode ser aqui mesmo, tá bom, show de bola, tiramos a foto, deixa eu ver aqui como é que tá o super 7, vamos lá, super 7, ah tem um Russell, é Russell né, o nome desse carro, Russell, ah mano, esse carro aqui não tancou não, eu não achei ele bonito não véi, mas quem quiser né, isso aqui é fácil de fazer pra levar ele, beleza, o do fusquinha aqui a gente completou, já tá com 24%, acho que vai ser rápido hein, ah, vamos fazer esses 3 aqui ó, que são fáceis né, primeira placa de perigo aqui, a gente tem que salta, nossa, essa aqui é chatinha viu, é, tem que saltar 225 metros, eu vou de Rimac tá, tá ali do outro lado ó, cadê, 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 ali ó, é 200 e quantos metros? É, tem que sair de segunda marcha tá, recomendo o Rimac, já falei mil vezes que tem como pegar no leilão, já avisei como que pega esse carro, várias oportunidades, mas pode tentar com o TVR Speed 12, com a Ferrari né, boa, Rung RS200 classe S2 talvez pode dar certo também, o próximo agora é um radar de velocidade, deixa eu ver, bora, Eu já saio de segunda, porque a primeira marcha desse carro aqui é absurdo, ixi, não vai dar não, 230, freia, freia, o bicho não freia aqui não hein, deu bom hein, a distância mínima, o Rimac é lenda né cara, uma área de velocidade aqui na terra né, eu vou com, eu vou com um carro de boa, porque nem todo mundo tem um Runga né, acho que eu vou começar daqui cara ó, Muita bora corrida sem colisão hoje, bora Essa aqui todo mundo tem, essa aqui todo mundo tem. Lamborghini Diablo GTR, tá barata no leilão, parece que ela tá, tá tendo um evento pra ganhar ela né, ó lá, conseguimos, deixa eu ver aqui antes que eu me esqueça, o que que tem na loja do Fusioton, mano, esse carro aqui é top né, esse carro aqui é apelão, muito bom, tem vários, vários tipos de tunagem pra esse carro, tem muita velocidade, tem que ter esse carro véi, esse carro é bom. Pra vender, tem esse outro aqui, caraca véi, esse aqui é bom ter, porque sempre tem aqueles eventos com carro de corrida antigo, e os caras não tem, esse carro custa milhões né, 2, 3 milhões né, então é bom ter também véi, eu, eu não tenho esse carro não, vou comprar. Tá, minha oficina tá cheia, eu vou comprar ele depois, esse aqui eu vou comprar, esse aqui eu não tenho não, é, vamos, agora são as corridas hein, agora são as corridas. Vamos começar por essa corrida aqui pra ganhar um Alfa Romeo TZ2, carro top, classe A viu, aqui ó, bora lá, classe D. Bora entrar aqui no evento, ó lá gente, são 3 eventos tá, tem que fazer os 3, não pode entrar em outro sem antes terminar os 3 né. Gente, pra esse evento aí, eu vou deixar compartilhado esse Ford aqui, 1946, carro barato 76 mil, se eu não me engano. Ó, opa, o som desse carro é bom hein, esse carro aqui é feito de madeira né, pelo que eu tô vendo aqui ele é na madeira. Parece uma rural véi. Uma rural. Larém, 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 a rural. Ó, ganhei alguma coisa do Fosatom aí ó, toda hora aparece isso aí pra mim ó. Eu acho que é por isso que eu fico ganhando os trens véi. Os caras, ó, por que você tá ganhando 2 carros aí, eu acho que é estranho, não sei o que que é. Sai da frente aí, casca de ferida. Porra. O cara já tá lá longe, lá o primeirão. Bora. Ih rapaz, tá no invicto né. Ixi, acho que não vai dar não hein gente. Meu Deus, o cara tá lá longe ó. Nu. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai. Vai. Ó, vai a minha frente ae ó. Tira essa jossa ai. Opa, que isso. Ai o pneu dele né, fininho. O pneu dele é fininho, ele quase, eu achei que ia capotar. É uma rural É uma rural, não tem jeito não É a velha rural Acho que a barra estabilizadora Tá muito flexível Vou dar uma aumentada Talvez, né, vamos ver Eu tô fazendo a curva aqui, ele dá uma entortada Sei não, talvez deixar um pouco mais rígida, né Ó, concluímos o evento aqui Olha só, ganhamos o alfinha, top Completamos 50% só de terminar esse evento aí 50% A Diablo, caraca E o Backstage, nu Agora os caras vão ficar bravos comigo que eu peguei a Diablo Gente, por que eu ganhei a Diablo, hein? Alguém sabe? Só nos bug Agora esse aqui Ah, rapaz, é pra ganhar a orelha de um coelho Então tá bom Bora lá Meu Deus Vamos fazer Vamos ganhar Mano, o que que é isso? O que que é isso? Bora entrar aqui no evento, gente Tem o CCX Eu vou ver se tá compartilhado Tem CCGT Tem disco Pra quem quiser ganhar a orelha do coelho Fala rápido, vivo, 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 vivo Lixo, 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 lixo Pano, 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 pano Boa noite, Muka Vou dormir Será Beijo, chat Xingilinji 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 Boa noite, meu Muka lindo Tá bom, cara Boa noite Nossa Seu PC não está aguentando carregar as texturas É, não tá conseguindo mesmo Tá demorando O PC é fraco Ele não consegue carregar a textura rápido A placa de vídeo, né? O PCzão é top, cara A placa de vídeo que é O tendão de Aquiles Eu acho que eu vou até, talvez, né? Hoje não Fazer o CCX pra galera completar esse evento aqui Nunca fui precisando de umas coisas lá dos Estados Unidos da América Acho que tudo deve custar o Zucifrão 2,000.00 Eu tinha adianto um pau 60 Dá para me ajudar? KKKKK Eu não entendi, cara Eu não entendi, mas... Tamo aí, né? Pera aí que agora eu respondo Eu não posso olhar o chat Nossa, o FPS caiu aqui, mano O FPS caiu ali Acho que é porque eu estou online Acho que não foi FPS, não Porque está consumindo 40% da placa De vídeo Engraçado, né? Está consumindo 40% Se eu coloco 60 FPS aqui Não dá para fazer live Bora Ah, eu tive uma ideia Eu vou mudar o ícone de doação Vou fazer um personalizado bem diferentinho Vaso... Ó, concluímos aqui o evento Pelo amor de Deus Ganhamos aqui o... Bagulho de coelho, né? 58% Vamos ver o próximo aqui Tem esse aqui agora Para a gente ganhar o... Esse aqui é um Renault, né? Eu acho que é um Renault Vamos lá, vamos ver o que é Restrições do carro Essa aqui eu não entendi foi nada 601 a 800? Então é qualquer carro pode participar disso aqui? Ah, é qualquer carro da Renault Pode participar disso aqui Vamos lá, vamos entrar aqui Primeira vez que eu vejo Esse tipo de restrição aqui Vamos lá, gente Vamos fazer aqui São três circuitos, né? Primeira marcha foi meia fraca, né? Acho que eu vou dar uma aumentada aqui Acho que eu vou aumentar a aceleração, hein? Agora eu não sei se eu compartilhei o outro O outro modelo Tô na dúvida Como vai ser só corridas de circuito, né? Eu vou aumentar a aceleração Vai ficar com a final baixa, né? Vai ficar na casa dos... 260 de final Só que é só corrida de circuito Luke, valeu, viu? Rapaz, eu tô correndo aqui no Invicto, mano Vou falar pra vocês, viu? Pô, poderia até fazer esse carro Sem ser aerofólio do Forza, né? Epapê! De novo Epapê! Epapê! Vem, vem, vem! Ela vai subir, ela vai descer Ela vai sentar com a Mbappé 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 Acabou de doar R$ 5,00. Muito obrigado. Muito obrigado, Lynx. Valeu, Pro. Pro Prey de Diffusa. Pro Prey de Diffusa. Tamo junto. Muka só conhece Pro Prey. Obrigado, Lynx. Pois é, a partir de hoje, Lynx. Ô, Pro. Ixi, eu já vi que o cara é brabo. Eu já vi que esse Pro Play de Diffusa aí, né? Eu achei que era conta zoeira. Salve, salve. Será que o cara é lenda mesmo? Meio, fica olhando aí. Fica olhando aí pro chat, Zé. Nossa, agora lasco. Meu Deus do céu. Valeu, Paulinho. Agora eu não tô sozinho. Mano, esse carro é bonito, né, velho? Eu vi um site português dizendo que esse aqui é o hatch mais rápido hoje. Valeu, Neto. É o hatch mais rápido hoje é esse aqui, ó. Bonito, cara, esse carro, hein? Bonito. Um carro desse aqui não vem pro Brasil nunca, né? Se vir pra cá é 300 mil. O que é que? Meu Deus do céu. Nossa, aqui meu sonho é ter um Golf. Hoje o brasileiro tem que se contentar com o Polo, né? Mas o Polo tá bonito. O Polo tá bonitão, né, velho? Namora. Aquele Polo... Aquele modelo sedã também do Polo. Nossa, é bonitão, né, cara? Concluímos aqui o evento do Renault. Ganhamos aqui o Renaultzinho, edição Forza. Que todo mundo ganha esse carro de graça toda hora. Completei alguma coisa aqui. Backstage? Deve ser, né? Bônus. Olha o bônus. 80%? Não, pera aí. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Olha. Ah, é disso aqui. O Alpine e o Backstage. Beleza. E um bônus lá, né? Que nem eu sei o que é aquele bônus lá. Mas tá bom. 65%. Ó, fizemos tudo aqui. Tá tudo dourado, tá vendo? Tem pontos do Forza Tom. Tem esse aqui, ó, que eu completei. O restante aqui não tá liberado ainda. Agora falta a gente fazer os eventos aqui do Forza Tom. Adquire pilote qualquer Super GT. Trocar o carro. Y. Cadê aqui? Super GT. Vamos ver. Bora dar um rolê de Fusca. Empurra que o Fusca não quer pegar. Fusca, velho. Fusca, velho. Fusca, velho. Fusca, velho. Eu vou andar... Funcionou. Pelo que eu vi, funcionou. Deve ser esse aqui, né, gente? Super GTS. É isso mesmo. Eu tenho aqui... Deixa eu ver dos favoritos que eu tenho aqui. Tem esse Vanquish. O One aqui, né? Tem esse Vantage. Tem a 599. A gente vai... Se tiver algum desafio de velocidade, a gente vai ter que tornar algum carro. Mas eu vou fazer esse evento aqui com o One, que eu sei que todo mundo tem esse carro aqui. Beleza. Já adquiri o carro. Gente, vamos ver aqui. Ganhe 10 habilidades de ultrapassagem com o seu carro. Beleza. 10 habilidades de ultrapassagem. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma corrida, tá? Aqui, ó. Tem uma corrida aqui. Essa aqui é bem pequenininha. Vamos lá. Então, beleza. Eu vou iniciar aqui. Pode ser qualquer corrida. Corrida de velocidade também, né, gente? Vou fazer solo aqui. GT. Vamos lá. Bora. Eu vou aqui na dificuldade. Tá no Invicto aqui. Que eu vou colocar no nível mais fácil. Por quê? Eu vou deixar a galera passar. Depois eu fico ultrapassando eles e ganhando a habilidade de ultrapassagem, né? O que é isso? Batida. Concluí alguma coisa ali, velho. Concluí alguma coisa ali. Mas não sei o que foi. Mas tá de boa. Ah, não tá. Eu esqueci de colocar pra mostrar as habilidades. Mas eu acho que vai dar. Vou tentar ultrapassar sem bater, né? Aí, ganhou. Ganhou. Já ultrapassamos a galera. Só isso. Só isso. Beleza. Só sair do evento. Vamos ver o próximo aqui. O que é isso? Ganhei 9 estrelas no total em uma área de Drift? Vamos lá. Vou fazer essa área de Drift aqui, gente. 50 mil pontos e a gente já ganha 2, né? Então, beleza. Já adianta muito. Vamos ficar daqui, ó. Ó, essa tonagem aqui eu já vou compartilhar ela pra vocês, tá? Vai eu deixar assim mesmo. 70 mil, né? Se o cara tentar aqui várias vezes, ele consegue. Olha só. O próximo aqui. 3 estrelas no radar de velocidade. Aqui, ó. Tem um da Rua Princes, tá? 3 estrelas no radar de velocidade com o Super GT. Rua Princes. Vamos ver qual que é essa rua. Rua Princes. Quanto que é aqui? 370 que a gente tem que passar aqui. Beleza. Essa curva aqui tem que entrar bem nela, mano. Deu, não deu? Deu certo, mano. Vixe, a bicha é brava, meu. Ia passar se eu não estivesse desviando dos carros lá. Ó lá, 80%. 80%. Caraca, mano. Lotus, Elise. Ó, o Toyotinha aí, ó. 80%. Agora só o update 34, né? Agora pra gente. Deixa eu ver no backstage aqui, gente. O que que nós temos aqui de novidade aqui no backstage. Vamos lá? Deixa eu ver aqui o que que tem. Nossa, sério, velho? Não, às vezes a galera fala nos comentários. Não, ele é top na classe A. Vou esperar o pessoal falar pra eu decidir aqui. Mano, show de bola. Vou compartilhar as tunagens. Lembrando, FRF MUCA, tá? Minha gamertag. Eniflé, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.